Opa, estamos ao vivo? Meu Deus do céu, eu estava brincando aqui, gente, que conforto esse negócio aqui. Já que estamos ao vivo, vamos lá, Iris. Que coisa maravilhosa esse sofá aqui. Aquele dia nós estávamos, para quem acompanha o Roma Framinks, gravando aqui como que construiu esse colchão e agora está aqui bonitinho. Olha que espetáculo. E aquele sofá ali, você pediu de dar de presente, né? Nunca diga nunca. Bom dia a todos. Uma satisfação receber a Air Mix aqui na vitrine de moda, sofá dos colchões. E nós sempre temos muitas novidades. É tanta novidade, é tanta novidade, que agora há pouco nós estávamos discutindo o que nós vamos contar primeiro para os teus ouvintes. O que você me diz aí? Olha só, tem tanta coisa que ele decidiu fazer quatro lives. Eu vou voltar aqui as próximas quatro semanas para mostrar. Inclusive, gente, olha, Iris, por favor, senta comigo aqui. Olha que maravilha, gente. Eu vou fazer mágica agora. A gente vai relaxando aqui, ao vivo, cara. Olha que maravilha isso aqui. É bom demais, né? Para você, maridão, que quer dar um presentão para a esposa, por que não o sofá com a mesa, Iris? Reclinável, que maravilha. Pode mexer mais ainda, que é mais fácil levantar. Eu acho que nem vou, para não comprometer muito nós aqui. Esse colchão aqui é o lançamento de 2023 e eu fiquei sabendo que já está fazendo o maior sucesso. Verdade. Quando o Douglas teve a felicidade de participar conosco ali na construção desse lindo e maravilhoso colchão, ele nasceu já com estrelas. Antes do lançamento, nós já tínhamos comercializado duas unidades e assim que chegou, já comercializamos mais uma. E por que a gente fica bastante feliz? Porque nós sabemos que são produtos de valor agregado alto e, consequentemente, não se vende todo dia. Então, fica aí a dica para quem quiser conferir, conhecer o produto. E, se vocês me permitirem, eu vou contar para nós e para vocês como ele é. Vejam só. Deixa eu, inclusive, pedir para o Gabriel mostrar ali. Já está vendido ali o negócio da rainha. É para a realeza. Iris, enquanto você vai mostrar aqui para mim como é que funciona tudo isso aqui, então. Perfeito, perfeito. Então, nós vamos começar aqui para o colchão que eu fiz uma homenagem para a minha esposa, para a Elisane Bueno-Guel, que é uma mafrença, inclusive. E aí, esse colchão foi destinado para homenagear a minha mulher. Inclusive, agora, nessa semana, nós temos o Dia Internacional da Mulher. E, com essa demonstração, eu queria estender o abraço da vitrine a todas as mulheres. Antigamente, se dizia assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Aí, lá pelo ano de 2018, nós mudamos um pouquinho esse conceito. e dizíamos que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E já faz três anos que o meu discurso é um pouco mais efusivo. Que eu digo assim, à frente de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Porque é a mulher que sustenta, que dá a base aí da família. Então, fica aí o nosso convite para que a gente possa enaltecer cada dia as mulheres. Não só no dia 8 de março, mas o ano inteiro. Respeitando, jamais batendo na mulher, como a gente aprendeu. E ainda assim, enaltecendo, elogiando, homenageando as mulheres. Porque, olha, o que seríamos de nós, homens, sem as mulheres. Então, fica aí o nosso parabéns e a homenagem da vitrine imóveis ao Dia Internacional das Mulheres. Olha, a mulher é tão importante que o dia que acabar as mulheres, acaba raçomando. Com certeza. Falou pouco e disse muito, né? E aí, na minha opinião, precisamos valorizar as mulheres, empoderar as mulheres, dar mais voz. Sempre mais para as mulheres. É esse que é o meu pensamento e não é de hoje, sabe? Então, eu acredito que nós temos o mesmo pensamento. Porque o que seria da humanidade sem mães? Sem mães, sem mulheres. Valorize, valorize a mulher que está aí do teu lado, a sua mãe, a sua esposa, a sua filha. Todas as mulheres merecem muito, muito carinho e muito respeito. Olha só, para quem é pai de uma menina, é muito importante. Porque, sim, eu passei as três fases, né? A mãe, a esposa, agora a filha. Tenho três gerações de mulheres que estão à minha volta e eu sou o cara mais feliz de Itaiópolis, Mafra, Rio Negro, tudo junto. Com certeza. Eu queria me incluir nesse clube aí porque, realmente, eu também sou privilegiado, né? Tenho uma mulher de ouro abençoada, companheira aí, que as mulheres nos incentivam, nos apoiam, né? E aguento a barra. Vamos falar do colchão, porque a mulherada que está nos assistindo agora quer ver isso aqui. Eu acredito que elas aguçaram aí a cabeça delas para virem aqui na loja do Iris para conversar, para conhecer um pouquinho mais dessa sétima maravilha do mundo moderno. Então, no setor colchoeiro, alguém disse que, realmente, não está tendo colchão dessa qualidade nesse momento. Então, o que nós fizemos de especial? Primeiro, nós tivemos o cuidado de colocar um tecido, é um couríssimo. Ele é ótimo para a mulher que precisa fazer uma limpeza, uma higiene, né? Aí, pós-covid, aí isso ficou muito em evidência. Nós temos que ter uma limpeza extra para que a gente não proteja, proteja a família. No tampo dele, nós temos duas opções. Então, essa opção com arabescos aqui, com malhas de 427 gramas, um toque fantástico. Eu ia convidar o Douglas para passar a mão aqui para você ver o toque. Olha que toque. Maravilhoso. E aí, eu até pedi ajuda ali para fazer uma demonstração. E aí, dentro dele, nós temos uma mola PHP 2.2 de alta resistência, de alta resiliência. Ideal para pessoas de até 150 quilos. Quando nós estamos falando, ideal porque suporta 150 quilos individualmente. A diferença, que é a fábrica que montou, eles tiveram um cuidado de colocar só espumas especiais. Aqui tem uma D30 macia e duas camadas de HR40. Extremamente confortáveis, né? E eu vou pedir ajuda para fazer uma demonstração que eu acho que na TV ainda eu não fiz. Só me dá um minuto. Olha só, e deixa eu falar o seguinte, Iris, enquanto você providencia ali então. Gente, para quem está acompanhando a gente agora, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link da reportagem que a gente fez lá na fábrica. Porque é o seguinte, aqui é tecnologia pura. A diferença que a fábrica que fez esse colchão, ela trouxe da Europa e dos Estados Unidos, é toda a técnica que você pode imaginar para fazer um colchão, está aqui. Inclusive, a mola, o formato de como desmoldar essa mola, a questão do colchão, o tecido, tudo de primeira e com tecnologia de ponta. Então, nós estamos tendo aqui na nossa cidade uma tecnologia de ponta que tem nos melhores centros da Europa e dos Estados Unidos um colchão vendido aqui na nossa cidade. Então, isso dá muito orgulho, porque não é um colchão feito sobre linha de produção, que é feito 500 mil, 2 mil peças de um colchão na linha de produção ter que fazer. E eu estou dando esse depoimento aqui, Iris, porque eu fui na fábrica e conferi. Todo esse material aqui, gente, é feito com tecnologia de ponta. E eu tenho um colchão lá na minha casa, comprei o ano passado. E, gente, é outro mundo. É duas diferenças aí de colchão, porque realmente é um colchão feito de forma artesanal. É diferente. Quando você falou artesanal, já sabe que é com capricho diferenciado. É capricho, é carinho. E lembra quando eu estava ali vendendo que eu disse que ia ser dois momentos na sua vida? Um até você adquirir um colchão na coleção do Iris e outro depois. O que aconteceu na prática? Mas fala real aí, ao vivo e sem combinar. Eu vou fazer o seguinte, Iris. Eu vou deixar o suspense para falar na próxima live. Combinado, combinado. Então, aqui nós vamos fazer uma demonstração. Vou pedir ajuda para uma mulher ali, a Raquel. Ah, Raquel. Dá um oi para nós, Raquel. Oi, tudo bem? Então, eu queria ajuda, Raquel. Vamos colocar aqui para que a gente pudesse fazer a demonstração. Então, vamos fazer assim, invertido. Olha aí. O bom do ao vivo é isso, né? Tudo improvisa, hein? Então, por favor, coloque uma água ali para que não vire fake news. E quando a gente fala que as molas são individualmente... Iris, se essa água cair... Vamos fazer uma aposta? Vamos lá, vamos lá. Se essa água cair... O que você me dá de presente? Ah, você leva o colchão. Então, vamos torcer, galera, para essa água cair. Vamos torcer para essa... Bota na fendinha ali para cair, porque eu vou levar isso aqui. Tem cinco quilos aqui, ó. De pura. Olha só. Veja só aqui, ó. Então, olha aí, ó. Posso caminhar aqui, posso pular aqui, ó. Veja só. Douglas, não vai ser dessa vez que você vai levar o colchão. Mas então... Olha, eu perdi o colchão. A parte boa é o seguinte, em que você se mexe na cama, a tua esposa do outro lado ou o esposo nem vai sentir você se virar. Perfeito. Então, ele foi feito de uma maneira tal que a pessoa pode se mexer do jeito que for à noite que não vai ter problema. Por que eu tenho tanto sucesso ao vender colchões? Porque eu descobri algumas coisas assim tão óbvias. Que a gente fica assim, por que eu não pensei nisso antes? Mas como é que funciona? Nós somos formados de pele, músculo e sangue, né? Então, quando você deita num colchão extremamente confortável e macio, você tira essa pressão das veias de dentro do teu corpo e te relaxa. Então, e quando você vai dormir em dois, o Douglas falou em marido, mulher ou companheiro, enfim. Então, como que é a noite perfeita de sono? Aquela noite em que o companheiro não atrapalhe a mulher e a mulher também consiga não atrapalhar na hora de dormir ali o homem. Então, veja só, é bom se espojar, não encostar o pé gelado, né? Quem tem de um lado ou do outro. Isso sim é que dá um conforto extremamente e, claro, um sono maravilhoso. Então, esse é o Duque del Royale Elis, em homenagem à minha esposa Elisane, uma frente, como eu falei agora, e aí nós vamos mostrar agora como que é o Duque, o Duque del Royale. Vamos lá. E aproveitando para falar, Elis, você acabou de ser promovido aí por uma revista importante aí como conselheiro. É bacana, né? É uma coisa diferente aqui. Você agora ser reconhecido a sétima vez consecutiva o melhor vendedor de colchão do Brasil e agora fazendo parte aí do conselho dessa excelente editora. Então, veja só, como eu fui feliz no começo da conversa, que eu disse que nós temos tanta novidade, tanta novidade, que realmente enche mais de uma mão aí. Então, assim, esse ano de 2023, o Elis foi escolhido como o maior e melhor vendedor de colchões do Brasil. Isso me orgulha muito, 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 porque é fruto do trabalho que eu e a minha equipe realmente estamos fazendo. E está dando certo, né? E quando veio esse reconhecimento, eu fiquei mais feliz ainda. Eu vou tentar abrir um pouquinho, assim, ó. O anuário de colchões é o compêndio mais famoso, por assim dizer, do Brasil. Talvez da América Latina. E aí, esse conselho editorial é composto por um time de 11 personagens. E, para mim, a surpresa e a alegria, eu fiquei muito envaidecido quando eu fui convidado para fazer parte desse conselho editorial do anuário de colchões 2023. Para se ter uma noção, assim, são pessoas, personagens aí que dão as dicas. É difícil falar porque é uma coisa, assim, bastante nova, mas vamos dizer assim, o direcionamento do setor colchoeiro brasileiro passa na mão dessas pessoas. Desse time. Dessa equipe, desse time, sabe? E do qual eu faço parte, então. Mas nós podíamos aproveitar um momento oportuno e falar bem sobre esse conselho editorial, porque realmente, para mim, está sendo um orgulho fazer parte. Só esse citado eu já estava feliz da vida. Imagina você ter oportunidade ali de estar junto, conversar sobre pessoas que, há 30 anos atrás, já desenvolveram tabelas de biotipos, né? Que todos nós usamos como vendedores de colchões. Então, eu estou integrado nesse time, Douglas. Maravilha, Iris. Deixa eu fazer um desafio para você. Claro, claro, claro. Mais um, né? Mais um. Você quer falar do Duque Del Royale? Fala. Vamos falar lá na próxima semana? Falamos, claro. Porque, assim, eu quero que você, durante essa semana, venha aqui na loja e fale, Iris, deixa eu sentar naquele sofá lá e deixa eu conhecer o Duque Del Royale. Depois, na semana que vem, eu volto para falar só dele. Combinado? Perfeito, perfeito. Seu pedido é uma ordem. Afinal de contas, nós estamos aí desenvolvendo o espaço da realeza. E aqui, para nós, o cliente é o rei. E você é meu cliente, é meu rei. Olha só, eu fico por aqui. Depois dessa, vou tomar mais um café e você fica comigo aqui, que a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.